Teremos sempre Paris Construído de raiz Com cobertores no chão Para que o tempo não gangrene O nosso outono Cheyenne Retorno ao cemitério Tinta preta doce mel Entre favos de papel Os medos Lampos Avos Recuamos para a frente Tango pouco inteligente Avançamos para trás Tango muito é ficar atrás Ou não No velho carro ligeiro Eu fui sempre passageiro Vocês foram para sempre Escuro Comprometedor Era um túnel do amor Eu só livrei Os mínimos Acercámonos distantes Se queremos ser estudantes Morramos Morramos Entre Alambé E quem? E quem? O que? O que? Que? Se eu? O que? O que? O que? Choramos os nossos risos Valos muito imprecisos Rimo-nos dos nossos ais Valos pouco casuais Oh não Valos pouco casuais Vamos lá